Olá pessoas, tudo bom? Vamos lá, eu já peguei aqui os itens Pra gente usar Sword A gente vai pro Justin Ele é o único que pode Já vai dar o nível 16 Fire, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que é o Justin Que a gente tem que usar, não é? Deixa eu ver aqui Tá nível 7, é ele mesmo Earth É na Fina Ganhou Tremor já E o Justin Ganhou XP aqui Um conselho meu, tá? Por que que eu não peguei aqui E tudo mais, ó O Justin pegou nível 5 de água A Fina já pegou nível 4 de terra Dá pra mim ficar usando E se você vir aqui, ó Nas magias da Fina, nas habilidades Ela não tem Todas as magias iguais O Justin, ó O Justin vai ter as magias mais parecidas com O Galduin Apesar de ele ter algumas habilidades Diferentona ali, ó Tipo, na hora que eu passar mais um nível de terra Por exemplo, eu vou pegar O Boom E aí eu vou ter todas as habilidades do Justin O dela Tem uma habilidade ali que tá Locada A gente só vai liberar No segundo Na segunda parte Então vambora Vambora que agora falta só Vim aqui Vim aqui, né? Vim aqui Doutora Alma Tamanho maluco O barco tem que dar um tanto de guerra dentro Olha Eu olhei vários detonados E não tem Nenhum detonado que fale Que tem algum secret Nessa parte aqui Antes da gente partir Então Não tem Tá? Eu vou dar uma procurada no YouTube depois Parece que eu terminar de gravar E qualquer coisa Eu dou uns comentários aqui Eu tenho um save lá atrás No Memory Card B Por acaso Se você estiver jogando No Playstation 1 Aqui é onde encerra O primeiro CD Tá? Ele acaba o primeiro CD E começa o segundo Uma curiosidade No segundo CD A Fina muda Algumas falas dela Né? Muda algumas falas dela E algumas habilidades É... Tem o range aumentado Eu não sei porquê Não me pergunte Vai ser bug Essa cena me dá aflição Porque A Fina chacoalhando O pé ali E o tubarão Vem crel Ah, deixa eu já Aproveitar Antes que eu me esqueça De... Get item Cadê a marreta? É porque... Agora eu vou subir A marreta de nível Ó, é... Como eu subi certinho Ali, né? É... Falta um nível De pedra, né? Não é isso? É Ali, ó Ali embaixo O penúltimo É o... Do Justin A magia dele É o... Dragon Cut Oh, Justin Você está aberto Olha Em toda a parte que você olha Não há nada Mas o oceano Não há uma única Ilha em vista A lua é tão bonita Você vê a sua reflexão Na terra Sparkling Na dimensão Diga, Justin Você planeja Estar lá para sempre? Come sit with me Why are you sitting So far away? Fine I'll move over there This is the first time We've been alone Together What's wrong? Why the silent treatment? Um, hmm Well You know No I've been thinking about Things Here in the night breeze Say You know You know what I've been thinking You know what I've been thinking about Guess, Justin I know You've been thinking about me That Justin He's so manly So handsome And such a wonderful person Guess not, huh? Try again I know I know I know I know Well, maybe you weren't entirely wrong Huh? When I first met you, Justin We were sailing over the sea I'm remembering that time That time? You said I was still a newbie And you wouldn't even give me the adventurer's greeting At that time I never even imagined that I'd go on a journey with you But you've grown stronger And braver And so trustworthy, Justin And your place in my heart grows bigger and bigger Fina? Long ago When I was still living with my big sister I was... I was so happy But the day When my sister left I was all alone Even now I sometimes worry The more I think I'm happy The more I worry I worry I worry that everyone will leave me And that I'll be left all alone again sometime Justin Do you think we can be together Forever? Of course we will We're gonna have adventures together forever That makes me so happy Thank you, Justin When I'm with you, Justin I feel so safe And just so happy It's because I'm with you, Justin No one else Not even my sister Could take your place Fina Say, Justin Do you love me? Of course I love you Sue loves you And Gadwin too We all love you, Fina Justin I'm not talking about that kind of love Huh? Fina What do you mean? Fina It must be because of the moonlight You look different than usual I mean, well, you look really beautiful Well, of course, you're always pretty Um, what am I saying? I... It's strange Isn't it odd? I can say things now, but... I'd normally be too embarrassed to say Bina Justin You're... You're special to me Hmm Hmm What was that? That sound? What's wrong? Did something hit us? Uma pessoa Temos que resgatá-la Eu falei um negócio errado aqui, tá? A gente acaba por ser depois disso Menininha Kauai desceu Com roupinha louca aí Espera um minuto Diga-nos o que tá acontecendo Isso mesmo, isso mesmo Fiquei longe do Justin Foi um momento bom Escapei do arredamento próximo Piratas não atacaram Estranhando a carachinha Estranhando a carachinha Estranhando a carachinha Devera suspeito Diga-se em passagem, tá? A Fina acha que ele tá dando mole pra mina Não, isso aqui é uma aventura louca Isso é um famoso animal, velho Aqui ó, dá pra você entrar aqui mesmo Com a mina no meio do caminho Tá? Vamos salvar Porque aqui dá pra morrer Eu vou pegar todas as lutas Pra poder upar o ataque do Justin A habilidade de terra E o porrete dele, tá? Porque senão vai dar shibio aqui Ali tem um item Ali Beleza, matamos o sapo cururu Tô pegando essas lutas só pra Upar aqui ó Que eu preciso Falta pra ele upar Ó, falta a tiquinha só pra ele upar Pra ele liberar Pra ele liberar O habilidade do Galdo Com o que a gente fez, ó Os dois liberou Cure Real A real A real, né? O Justin já tem Lotus Cut Não lembrava disso Cara, eu não lembrava de Lotus Cut Bem Machado Machado já tá no 22, né? Ah, machado nível 30 É... Mano, esquece Tá? Lá, quando você tiver com os 4 personagens fixos Aí você... Volta aqui Volta aqui peixe Peixe fugiu Beleza Falta um Digging Só pra ele Upar o suficiente Aqui tem um... Outro sapo cururu Como a Fina a gente já tá... É terra O dela é terra Que precisa subir de nível Ó, meu Já tô com 25 de MP De HP De MP O Justin, tá? É... Todos eles praticamente, tá? A única coisa que libera É... É nível 9 Que é fogo, tá? A maioria dos personagens É fogo nível 9 Então Não tem muito o que fazer, né? Tem uma das magias ali Que é aquela nível 16 Que é reviver todo mundo E a outra nível 20 É... É... Curar a vida toda Ó, mais uma Life Fruit Ah, isso aumenta a 10 Vamos aumentar a da Fina um pouco Porque a próxima luta É basicamente ela, né? É... Vamos vir pra cá Agora e voltar Vamos vindo Agora, no máximo Que eu preciso é Vou pôr a marreta Esse peixe cururu aqui, velho Cheguei no lugar? Deixa eu ver se eu cheguei no lugar aqui antes Todo mundo igual, velho Pega e puxa o nojutsu Não vai pra frente, tá? Eu vou fazer um corte Eu vou voltar lá no barco E pegar a espada Esqueci de deixar no inventário Beleza Voltei aqui Vambora Peguei a espada Coloquei a espada Tá? A espada é do Galduin Como a gente pega todas as armas A gente pega a espada do Galduin também Pra gente usar Cadê um suco aqui Meu herói Meu almoço What the fuck O cara da vida Tipo, eu avisei Filha da puta Aqui Qual que é o esquema, tá? É usar É matar a antena O mais rápido que a gente conseguir Vamos Meter tudo que a gente tiver Aqui logo de cara Ó A antena tem Tralala mil Tá? É A gente vai começar com o Dragon Cutter Como ele é separado Então os dois tomam dano Então o ataque em área É mais importante Dragon King Slash Se der sorte Dá Cancel Vamos ver o Cancel Ente-se Toma um counter gostoso Vamos ver o Cancel Vamos ver o Cancel Vamos ver o Cancel Burn to a crisp A gente vai tomar um auto-entice Isso porque o meu status E minha velocidade Estão alta Nossa Esqueci completamente Esse bicho O bicho mata tão fácil Bem Por que que eu trouxe Dois Revives Não tenho raio, né? Não Tem que ser tremor Então Dá um Diamond Dust Não ganho Não ganho ninguém Porque Muitos óbvios De novo no counter, né? Esparelho Eles e o Weep Já chegou no máximo Deixa eu dar um tremor Bota um pouquinho Pra matar Então Aí o que a gente faz Por que que o jogo Te dá o Galdo Em antes Pra você ganhar 4.000 XP Porque A Fina vai ganhar Mais XP Sozinha aqui É quase impossível O Justin ficar vivo Você fica gastando Muito Recover Bota um Anti Opa Agora dá pra gente rever O Justin de boa Lembrando que Resistência de poção Nesse jogo Repera a vida inteira, né? O nosso Justin Vai vir com bastante Shot wave Tercei só o suficiente Pra o bicho ficar lento O que é 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 É só sobrou isso aqui, né? Aí, a antena já era. Eita porra, o jogo deu uma bugada fervorenta. Bem, a gente não tem cura. Vamos usar cura normal aqui, né? Bem, o Just vai curar o grupo, né? Que ele ainda tava com bastante cura. Eles estão lá! Eles estão lá! Essa é a lutinha mais pau do grupo que tem. Pior que ele ficou usando essa porcaria aí. Sem a coisa ele é bem mais lenta, né? Vou curar mais porque eu não tô afim de tomar um game over de graça. Acho que agora já morreu. Oh, Power of Ice! Oh, Power of Ice! Fina que tem que acabar com esse vagabundo. Essa foi pra valer. Isso é pra valer. A maioria dos jogadores que chegam aqui é a primeira vez, toma um game over tão gostoso. Pronto, o mar das sereias. Agora não tem mais sereias. Tem muito ainda lá, mas é dinheiro, né? Mas ele não faz falta. É a chance dele. E aí E aí Chegamos na terra. E aí E aí E aí Acabamos o primeiro série. Yeah! Floresta Virgem. 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 Floresta Virgem.